O que é o Mato Grosso? Ainda vim para o Mato Grosso e quando eu cheguei em Sinop, me roubaram todas as roupas. Fui dormir na casa de um amigo e eu já tinha poucas, estendi no varal, fiquei de cueca e fui dormir. Fiquei só de cueca, porque toda a roupa foi roubada no varal. Quando vi casa mata, planta e jogo e tanta vida jogada caatingueira, comecei a imitar cancão de fogo e no açorrateiro na caatinga. No meu jogo quem perde não se vinga, pois a vida é veloz e passageira. Na realidade quando eu vim em 81 ainda guri, eu vim assim meio desolado, até meio que chorava na rodoviária, querendo ficar em São Paulo. Passa o tempo, passa o dia e a noite, passa a lua, passa a minha cantiga e passa a tua, passa tudo e às vezes passa nada. Sou catingueiro, mas eu quero conhecer o mar. 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 Passa a fome do homem com a chuva... Cada viagem acontece uma coisa, ônibus atrasa ou não. Agora essa aqui já virou rotina porque é sempre igual. É igualzinho, igualzinho. Você vai e volta. O pessoal já me chama pelo nome. Até o sapateiro, o engraxate da rodoviária já chama pelo nome. Eu escrevi desde menino. Sempre escrevi. Agora, tocar, foi um acidente de percurso assim. Peguei o violão. Peguei o banheiro, mas eu quero conhecer o mar. É, isso me deixa muito triste. Porque... Eu não sei se pra ele sabe, mas pra gente que sabe da capacidade que ele tem. De como ele é como pessoa, do quanto ele é especial como pessoa. E como artista, assim, a gente fica... Eu não sei, eu acho que ele sente isso também. Mas a gente que tá de fora, eu que sou filha. E a gente sempre quer que os pais se deem bem, né? Que dê tudo certo na vida deles. E seria muito bom que desse certo no que ele sabe fazer muito bem, né? O maior medo é que o mundo não conheça o carnismo afluxo. O mundo não conheça o trabalho dele e o quanto ele é capaz, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é especial. Como pessoa e como artista. Eu não sei. 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 Eu não sou tão feliz como eu queria. Mas eu acho que eu sou um cara de sucesso. Porque isso tudo me dá satisfação. Não precisa ficar rico. O cenário cultural de Sinop, para quem conheceu essa cidade há três anos atrás, eu diria que está muito bom. Houve uma transformação radical em Sinop, a partir de uma movimentação espontânea, que incluiu músicos profissionais, amadores, poetas, pessoas que valorizam a arte e a cultura. Contrudo sim ou não, entre a sorte e o azar, só na terceira vez foi que tombou ao chão. Só na terceira vez foi que tombou ao chão. Pensar em ser um músico, eu penso todo dia, porque é uma coisa maravilhosa. Só quem vive da música, quer dizer, o cara que vive do que ele gosta de fazer, ele não precisa trabalhar, né? Ele trabalha se divertindo. ...ancora na proa, mas com água pela bunda. O comandante olha com pressa, pro horizonte enquanto afunda. Boia remo de mão, ainda era domingo e dava pinta de segunda. Ainda era domingo e dava pinta de segunda. A vida de músico, das pessoas que eu conheço, que vivem de música, a gente tem, os que eu pude acompanhar, é ver bastante sofrimento, bastante dificuldade, passa por situações financeiras bastante difíceis. Tem umas épocas de tranquilidade, mas é aquele negócio, você não tem um fixo, você não sabe quanto que você vai ter aquele mês. Não, 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 não O que nós estamos fazendo aqui nunca foi feito, tá? Nós estamos trabalhando de graça aqui, coisa que a prefeitura deveria fazer. A Secretaria de Cultura não tem política cultural para a Sinop. O que a Secretaria de Cultura fez, além de encher a cidade de Lusias e não sei quanto que gastaram nisso? A Secretaria de Cultura não tem política cultural para a Sinop. Não tem, não tem. Sozinho, cara a cara no espelho, relembrando de todo um passado, as chances perdidas, os louros já ganhos na luta, de repente, percebe o quanto a vida passou. A imagem de anos atrás não é mais o reflexo surrado do agora. No espelho torto, que deforma o corpo, que deforma a face, que deforma o ser. No espelho torto, deformado o corpo, deformada a face, deformado o ser. No espelho torto, que deforma o corpo, deforma a face, deforma o ser. No espelho torto, que deforma o corpo, deforma a face, deforma o ser. No espelho torto, deforma o ser. No espelho torto, deforma o corpo, deforma a face, deforma o ser. Quem sabe mais? Quem sabe mais? Aquele que viu, aquele que olha pra nós. Quem sabe mais? Aquele que vive o que acha que sabe viver. Não olho mais nos meus olhos, reflexo é frio e não tem coração. Já não ama se frustrar, aprende a virar mil pedaços quando cai no chão. Não, 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 não. Quando você é para ser poeta, trabalhar com a arte, desde menino você já observa mais do que as outras pessoas as coisas. Você já pega o real e faz uma transposição, que é a sua maneira de ver o real. Risos se escondem dos faróis, homens que suplicam de joelhos, meninas que trabalham no vermelho, aos olhos dos fantasmas de leão. Música Olhos se acendem na cidade, no cerrado, vezes se encontram nas esquinas, nos cercados, tem olhos que se fecham em rebeliões. Música Eu cortei a cutimarrão do meu pai, claro que era uma que estava furada para fazer esse instrumento que eu topo. Mandou o Rio Grande do Sul para todos os caúchos que vão assistir nós. Música Quem quiser saber quem sou, olhe para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Música Música